Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo de maquiagem aqui no canal e hoje eu vou testar alguns produtos junto com vocês. Vamos lá? Tenho aqui três produtinhos pra testar junto com vocês, mas eu vou fazer uma maquiagenzinha aqui completa usando esses e outros produtos, tá? Vou começar aplicando uma bruma, essa aqui não é novidade, é a bruma da Nina, eu amo. Ela hidrata super bem, tem um cheirinho maravilhoso e eu vou aplicar um hidratante na minha pele. Vou usar esse daqui do Boticário, tá? Que é com ácido hialurônico. Como sempre, tô com um espelhinho aqui, tá? Por isso que eu olho pro lado, garotas e garotos. Bom, deixei a pele dar uma absorvida e hoje nós não temos base para testar. Então eu vou fazer a minha pele com o corretivo e o corretivo que eu vou usar é esse aqui da Tracta, o Radiance. Eu estava muito ansiosa pra testar, primeiro porque eu amo o corretivo mate da Tracta, mas ele já tava ficando muito sequinho pra mim, né? Aqui nas linhas de expressão. Então eu decidi comprar esse, que de acordo com o que eu vi, ele é mais hidratante. Ele tem vitamina E, tem vitamina B3 e aí hidrata mais essa região. Eu comprei na cor 4 e eu vou aplicar aqui e testar junto com vocês. Ele custou R$39,90. Ó, tem um aplicador gordinho. E eu vou aplicar em algumas regiões aqui do meu rosto. Já que eu não vou usar base, eu vou começar aqui por esse lado, tá? Pra gente ter uma noção da cobertura. Eu vou aplicar de um lado só. A cor ficou bem certinha pro meu tom de pele. Eu acho que é o 4 mesmo, pra mim. E eu achei a textura dele muito gostosa, porque não é seco, realmente. Ele tem bastante hidratação. Bastante não, na verdade tem hidratação na medida certa. Porque, ó, já tá começando a secar, mas não de um jeito feio. Eu consigo ver que cobriu a minha olheira, as minhas manchinhas, mas não tá esturricado, sabe? Muito secão. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ó, é um corretivo de cobertura de média pra alta. E que tem um acabamento bem bonito. Eu gostei realmente dele. Eu vou aplicar só mais um pouquinho aqui na região da olheira. Pra ver se aceita camada, se vai dar uma cobertura melhor aqui na minha olheira. Olha, seita camada sim. E adicionou uma coberturinha a mais na minha olheira. Eu gostei. Tô achando que esse corretivo tem potencial pra ser favorito aqui nas minhas coisas. Ó, fiquem de olho radiança e da Tracta. Agora, eu vou selar essa pele com pauzinho, só porque eu sinto que ela ainda tá um pouco molhada. Então, eu vou pegar um pauzinho aqui. Esse aqui que eu tô usando é da Mary Kay. Só pra dar uma seladinha mesmo. Já corrigi a minha sobrancelha. Agora, vamos pro segundo produtinho testado no vídeo de hoje. E é essa paletinha multifuncional do Boticário da linha Intense. Que é uma linha mais em conta do Boticário. Que tem produtos bem legais. Essa paleta, ela foi lançada no início do ano, mais ou menos. Mas eu só comprei agora pra testar junto com vocês. Eu comprei essa aqui, que é a Hashtag 2. A paletinha é assim, muito linda. Ela vem com iluminador, blush e contorno. Aqui é outro iluminador e aqui são sombras, tá? Tem esses tons mais quentes e mais terrosos, do jeito que eu amo. Vou começar pelo iluminador e eu vou pegar aqui com o pincel leque, esse daqui. Vou dar uma carcadinha assim, que eu não sei se ele entrega bastante produto ou não. Ó, aí gostei, viu? Eu gosto de aplicar com o pincel leque pra ficar assim, mais esfumado. Mas se você quiser concentrar o iluminador, você usa um pincel menorzinho, tá? Ó, mas ó, que brilho lindo! Amei! Nossa! Ó, ele tem um brilho dourado. Nossa, amei! Amei real, tá? Deixa eu aplicar aqui do outro lado. Gente, eu gostei bastante do iluminador. Ele é bem fininho, então ele não faz degrau na pele, não deixa marcada a textura. Tem um fundo douradinho, eu usei esse aqui, tá? O mais claro. E é bem espelhado. Eu amei. O que é que vocês acharam? Agora, vamos pegar o blush. Vou pegar com esse pincelzinho aqui, que é o Aluc Novo da Macrylan. E vou vir aqui, ó. Na maçã... Na maçã... É pigmentado. Eu achei que ele ia ser um pouquinho mais clarinho, mas não. É pigmentado. O que é que vocês acharam? É um rosinha queimado. Ele não tem brilho opaco, tá? Esse brilho que vocês estão vendo é do iluminador, que deu uma misturadinha mesmo. Mas eu gostei da cor. Agora, com esse mesmo pincel, eu vou pegar o contorno, esse tonzinho aqui de marrom mais clarinho. Vou ver se ele vai entregar a pigmentação aqui pro meu tom de pele. Hum... Tô vendo muita diferença, não. Deixa eu pegar outro pincel, pra eu ver se o problema foi ele. Deixa eu pegar esse aqui, que marca mais, né? Então, gente, ele é bem clarinho mesmo, tá? Eu tô vendo aqui no espelho, mas eu não sei nem se vocês vão conseguir ver a diferença aí na câmera. Me contem se vocês conseguem ver. Por enquanto, foi o produto mais fraquinho da paleta, tá? Foi esse contorno. Ele tem um tom muito clarinho. Então, pra países mais escuros que a minha, não vai funcionar. Agora, vamos fazer os olhos com essa paletinha. Tem algumas cores de sombras aqui, ó. Como vocês podem ver aqui em cima na paleta. Eu vou pegar um pincelzinho de esfumar. Eu vou usar esse tomzinho de marrom aqui, que parece ser um tom opaco. Não tem brilho não, tá? E vou dar uma esfumada aqui no meu côncavo. Olha, até que pigmentou bem. É clarinho, mas pigmentou. E aí, eu já vou aplicando e esfumando. Só pra dar uma profundidade aqui no meu côncavo, tá? Eu vou pegar esse tomzinho de cobre, meio alaranjado. Esse aqui tem brilho, tá? Então, eu vou pegar com meu dedo. É um cobre mesmo, tá? Pelo que eu vi aqui. E vou pigmentar aqui em toda a minha pálpebra. Achei que pigmentou. É brilhosinho. Mas eu confesso que eu esperava que ele ia brilhar mais, tá? Tudo bem. Pra não dizer que eu não tentei. Ele brilha, tá? É uma cor bonita. Mas não tem nada de extraordinário, não. Eu vou pegar esse tomzinho de laranjinha, mais opaco. Esse aqui, ó. Com o mesmo pincel de espumar que eu usei, com marrom. E vou dar uma espumada assim por cima, só pra deixar esse marrom mais quente. E pra espumar a borda aqui do cintilante também, tá? É pigmentado também. O degradê fica bem bonito. Do marrom pro laranja. Gostei. Vou pegar aquele tom de iluminador mais clarinho, que eu usei no rosto. Vou aplicar aqui no cantinho, ó. Pra dar uma iluminada. Gostei. E vou iluminar um pouquinho aqui abaixo da sobrancelha, no arquinho também, tá? Aqui abaixo dos olhos eu vou esfumar primeiro um pouquinho desse marrom. E agora um pouquinho do laranja. Agora eu quero escurecer um pouquinho a raiz dos meus cílios. Só pra dar uma finalizada aqui na maquiagem, eu vou aplicar um lápis, tá? Bem aqui entre os cílios. E volto esfumando, tá? Só pra deixar esse cantinho aqui, ó. Do meio pro final mais escuro. Pra finalizar o vídeo e os testes de hoje, vamos testar esse batom da Mari Maria. Esse aqui foi da coleção de Natal, tá? Da coleção Holiday, na cor Jolie. Mas eu nunca testei nenhum batom da Mari Maria. Então, estou ansiosíssima. A cor essa aqui é um pink quase vermelho. Amei a embalagem quadradinha. Acho chique. Vamos aplicar esse batom. Ele é bem fininho. Gente, eu amei a cor. Amei a textura do batom. É muito fininho, muito confortável. Ainda vai secar, né? Que eu apliquei agora. Mas eu achei muito confortável. Eu lembrei um pouco da fórmula da Nina. Mas eu acho que a da Nina acaba sendo mais em gel, digamos assim. Esse aqui é mais líquido mesmo. Mas deixou uma cobertura muito bonita. E aparentemente ele é confortável. Preciso ver quando secar. E eu amei essa cor. Acho que combinou com a maquiagem que é mais delicada. Mais cobrezinha, dourada, iluminada. E falando dos produtos que eu testei hoje. Começando pelo corretivo da Tracta. Gente, eu amei. Eu acho que ele tem um potencial muito grande aqui de virar um querido. Porque ele tem uma hidratação na medida certa. Mas ele deixou o aspecto da minha pele bonito. Não marcou muito as linhas. Não me deixou mais envelhecida. Não evidenciou a textura da pele. Os poros. Eu gostei bastante. A paletinha da Intense também eu gostei, tá? Preciso dizer que esse tom aqui de sombra com brilho. Eu esperava um pouco mais. Porém dá um efeito bonito sim, tá? Na sombra. As sombras matas são bem pigmentadas. Esfumam bem. São fáceis de trabalhar, de construir. Esse iluminador é perfeito. Eu amei. O blush também é muito lindo. O contorno é muito claro. Eu acho que como esse é o segundo tom dessa paletinha. Porque tem a hashtag 1 e a hashtag 2. Eu achei que o contorno seria um pouco mais escuro. Para atender mais peles, né? E não foi o caso. Se você é mais escura que eu. Ele não vai fazer diferença na sua pele. Esse iluminador foi o único que eu não testei. Mas deixa eu pegar aqui com o dedo. Ah, é bem lindo, ó. É um dourado já mais escuro. Mas eu gostei. No geral eu gostei sim. Acho que é uma paleta que tem um bom custo-benefício. Você consegue fazer várias coisas só com ela. E o batom é o que eu estava falando para vocês agora. Eu achei a cor muito bonita. A textura é fininha. Confortava. Gostei de verdade. Daqui a um tempo eu volto falando se de fato depois que seca. Ele continuou confortável no meu lábio. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal. Ajuda a amiga. Deixa seu like. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto